Amigos, bom dia! O Salmo de número 25, versículo 3, tem uma mensagem muito linda. Eu acho que vai ajudar você, porque a todo aquele que olha para uma palavra como essa, se levanta. Diz assim, na verdade, não serão confundidos que esperam em ti. Então, ponha no coração, eu nunca vou ser confundido, eu nunca vou ser derrotado, eu nunca vou perder uma batalha, porque eu espero no Senhor. Mas espera mesmo, não você espera só de araque, assim, mais ou menos, espere completamente. Você nunca será confundido. E o que mais? Nem que os meus, não, diz assim, confundidos serão os que transgredem sem causa. O pessoal pode até transgredir um dia, mas teve uma causa, um empurrão, ela não foi culpada. Mas transgredir sem causa, meu irmãozinho, é muito forte. Eles não transgredirão. Diz assim, confundidos serão os que transgredem sem causa. Os que são de Deus não transgredirão, mas aqueles que se transgredem sem causa se confundirão. Veja uma pessoa que foi abençoada e já voltou. O que aconteceu? Eu tenho hérnia de disco e o bico de papagaio. Quanto tempo? Ah, já tem muitos anos. Quantos? Mais ou menos. Mais uns oito anos. Uns oito anos. O que que você não fazia? Ela não punha nem de si o braço. Até onde você não conseguia abaixar antes? Eu não punia assim. Ah, sim? Agora vai em nome de Jesus. Ô, glória a Deus. Pai, eu vim aqui para orar por essa pessoa, para abençoá-la, para dizer, ó Deus, em nome de Jesus, seja liberto. Muito abençoado. Eu quebro todo o poder do inimigo nessa vida. Em nome de Jesus está desfeito. Obrigado, Senhor. E amém. Obrigado, Senhor.